Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês, Fiden, família! Olha como tá todo mundo diferente aqui hoje, eu mudei as roupinhas deles, mas eu coloquei os estilos de cada um, acho que esse aqui é Vida na Cidade Alice tá com aquele lá do boliche, tem até um óculos, não que ela precise usar óculos eu creio, mas é pra dar aquele estilo O Tomaz ele tá de Vida na Cidade também, e a Jujuzinha, eu não lembro qual que eu coloquei nela, mas ela tá dormindo de óculos, não sei porque raios Eu tirei esse óculos dela e ela tem que me voltar, mas tudo bem, tá todo mundo indo dormir aqui, menos o Tomaz, porque o Tomaz ele não tem cama A gente tem que se mudar logo, e hoje a gente vai fazer isso, eu queria muito agradecer a vocês que deram a opinião de vocês Muita gente agora apareceu falando que queria que a gente se mudasse pro Vida na Cidade, então a gente vai mudar lá pra São Aishuno Que vai ser muito bacana, vai ser muito legal, tá morrendo de saudade daquela cidade, aquela cidade é maravilhosa E aos que gostam que eu fiquem aqui nessa cidade, normal mesmo, sem ser com os prédios Vão vir outras séries no canal, então vai ter a oportunidade de morar em cidadezinhas normalzinhas assim, tranquilas, sem prédios e tudo mais Mas porém, entretanto, todavia, nós vamos hoje para São Aishuno E bora lá, no episódio passado a gente conseguiu um pouco mais de 700 likes no vídeo Então vamos ver se nesse episódio a gente consegue mil, se você gosta de Vida em Família, se você quer que a série continue aqui no canal Por favor, deixe seu likezinho aí, pois é muito importante que é por aí que eu vejo se você tá gostando da série Se você quer que eu continue, se eu quer que eu trago mais vezes Por enquanto a gente tá conseguindo trazer ela todo dia Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias da próxima semana Eu vou pedir para eles descansarem um pouquinho Que aí eu vou e peço para eles se mudarem lá para São Aishuno Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo com a câmera Mas eu peço para eles se mudarem para lá Então eu já volto aqui com vocês Já estamos aqui em São Aishuno, gente E eu tava analisando aqui os apartamentos Alguns exigentes já morou, a gente já conhece Então eu resolvi pegar um que fosse bem diferente Tem esse aqui que é uma única cobertura A única que tem três quartos e três banheiros e tá desocupada Aqui é um local de festas e aspecto ensolarado Eu espero que dê para a gente morar bem aqui Eu peguei no Modern Lodge, porém eu não vou deixar eles com todo o dinheiro Eu vou deixar eles só com um pouco depois que a gente se mudar Aqui custa 244, meu Deus Manter mobília Vou vender a mobília E a gente vai comprar mobiliada Ai meu Deus, meu coração Me deu até alguma coisa aqui na barriga agora Acho que é assim que minha barriga tá fazendo Ah, Juliana, Juliana Vamos lá Adoro a vida na cidade É a minha expansão favoritaça Antes era ao trabalho Qualquer coisa que adicione muita coisa no Decimos 4 eu gosto, sabe? Nossa, tem uma quadra de basquete dentro do negócio Chegamos aqui, eu vou dar até uma pausa Não, deixa eles conhecerem também o lugar junto com a gente Aqui já tem o primeiro quarto Aqui tem uma quadra de basquete Aqui tem uma sala com narguilha de bolhas pra gente soprar Eita, brinquedo desaparecido Eu estava pensando em um dos meus brinquedos preferidos Mas não consigo encontrá-lo Estou sentindo falta dele E isso me deixa triste Continue procurando Ou brinque com um brinquedo diferente Eu vou pedir pra ela continuar procurando Porque aí ela não vai desistir, né? Eu agradeço pelo conselho A Ariana deu conselho a Juliana Afetando os seus valores de caráter Responsabilidade aumentada E controle emocional reduzido Vixe Aqui temos as bolhas Aqui temos outro quarto Já que tem um computadorzinho Aqui é um banheiro com vestiário Nossa senhora Aqui dá pra colocar mais uma privada Não, aqui é um hallzinho Aqui temos a pool Que é a piscina A piscina a gente entra lá por cima Aqui temos o... Nossa senhora A gente tem um quintal enorme Caraca, que lindo Dá pra fazer muita coisa Aqui temos um piano Temos um barzinho Com um karaokê Que é um local de festa mesmo Dá pra fazer a festa Aqui tem outro quarto Não faz sentido ter um quarto do lado De um lugar tão barulhento Que seria as festas, né Mas tem aqui outro banheiro E tem um mini banheiro por fora Tem uma salinha de jantar Aí aqui sim você entra pra ir pra piscina Que a piscina é bonitona aqui Isso Não dá pra subir aqui não Eu vi a cozinha Cozinha é isso aqui, né Nossa, que... Que sem graça Nossa, tem uma telona na cozinha É escuro aqui Puxa vida Mas é bonito Eu curti Eu gostei daqui Essa cobertura é linda E eu declaro aberto o projeto Pá na tua cara 2 Sério A gente precisa reformar isso aqui Tudo Tudo, 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 tudo E eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários Pra mim Que tipo de projeto Pá na tua cara Que a gente vai fazer aqui Porque é assim No projeto Pá na tua cara 1 Que era do Vida na Cidade A série A gente fez tudo bem coloridão Bem vivo E tem outros estilos Que a gente pode fazer A gente pode fazer o coloridão De novo Pode Se você quiser Você coloca aí embaixo nos comentários Se você não quiser Você coloca o que você quer que eu faça Tipo Eu quero tudo delicadinho Mais branco com azul Branco com rosa Ou cinza Ou você quer que eu faça o vermelho com branco Me coloca aí embaixo nos comentários As suas ideias Se você quer que eu faça mais moderno Se você quer que eu faça mais clássico Clássico eu acho que não combinaria tanto Porque aqui é bem moderno as coisas As coisas da cidade O trem passando Acho que alguma coisa assim Mais clássica não combinaria tanto Mas vamos ver Deixem suas ideias aí nos comentários Para mim por favor Que aí é muito importante Que eu vejo O que que eu posso fazer nessa casa Aí a gente começa o projeto Nossa mas esse elevador Tá bonitinho Ai eu curti Eu curti Nossa principalmente esse quintalzão Eu já pensei em encher ele de flores e folhas Para todos os lados Tem um lugarzinho aqui para você fazer exercício Que é muito bacana Nossa A gente pode contratar um mordomo agora Para limpar a casa E essa quadra de basquete muito louca aqui Ai ai fazer arremessos Praticar o drible O gibre Juju vem Vem praticar o gibre Dibra todo mundo Vamos lá Aqui tem até Oxi tem uma armadura aqui do legado Ai ai Vamos lá Vamos praticar Os arremessos Ela tá fora da quadra Como assim Ah é de longe assim né Mas você tá meio que A sexta é aqui moça Mas mesmo assim tudo bem Me perguntaram no episódio passado Sobre o legado O legado vai continuar Gente Mas eu tô sem espaço na grade do canal Para colocar o legado Até porque Vinha pouquíssimas 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 pessoas assistindo E fica muito triste E fica muito triste pra mim Eu continuar a série no canal Com quase ninguém assistindo Então Eu vou esperar passar essas férias Eu ainda não resolvi o negócio da minha internet Minha voz tá se indo De novo Eu vou resolver minha internet Que também tá enrolada Eu não consegui colocar internet nova Até hoje Pra aí eu começar a fazer as lives De legado Pra adiantar a série Pra fazer os episódios Mais bonitinhos pra vocês Que se não fica muito enrolado Fica a série muito arrastada E aí eu não consigo trazer Um conteúdo bacana pra vocês Eu acredito que Seja isso Que vocês não estejam gostando De assistir Que fica muito arrastado E... Fica muito enrolado É isso Então Se vocês não estão gostando De assistir Eu preciso fazer alguma coisa Então Eu vou fazer as lives Quando a minha internet nova chegar Adiantar tudo bonitinho Pra trazer de novo Os episódios Normalmente pra vocês Então Aguardem que As séries vão continuar assim No canal Eu só preciso resolver Minha internet Porque Nossa É uma enrolação tão grande É uma enrolação Ai ai Inclusive eu tenho que ligar lá hoje Pra aquelas muelas Pra ver o que elas vão fazer É isso aí Né moça Curtiu o lugar? Eu curti vocês de óculos Eu... Eu acho que eu nunca tive uma assim Que usasse óculos É triste isso Porque eu gostava de colocar Aqueles cílios É... Que são conteúdo personalizado E se eu coloco cílios Não dá pra colocar óculos Então Eu nunca tive Mas eu vou Vou intercalando Coloco ela com óculos Sem óculos E a gente vai Mudando o visual Dos nossos cílios Olha ela tá assistindo Balé no gelo Nossa Aqui vai ficar agora Difícil pra achar O nosso cílios Porque olha O negócio aqui É grande demais Esse lugar Meu Deus do céu Meu Deus Mas eu curti Achei bacana Curti Curti, curti E é isso aí E gente Eu vou terminando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi mais curtinho Porque hoje foi a parte Da mudança mesmo E eu quero ver O que vocês vão Achar O que vocês vão Me dar de dicas Pra eu começar o projeto Pra na tua cara Se dependendo Amanhã já começo Com o projeto Pra na tua cara Aí eu vou intercalando Projeto Sério Projeto Sério Projeto Sério Todo dia Beleza Então é isso Gente Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON